Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente veio gravar pra vocês uma tag, que é mais um vídeo da série das amigas. Mais um vídeo da série das amigas e hoje eu tô com Sofia. E a gente vai gravar e se chama Chegando no Youtube. Se ela deixar, né? Se ela deixar... Beijo. Ai, fiquei fora que eu levei. Não quer dar beijo em mim? Não, não, beijo em você. Ó, a primeira pergunta é, quando você decidiu gravar vídeos pro Youtube? Então, gente... Ela ligou a TV. Gente, eu vou deixar ligada, tá? Porque ela ia assistir. Então, gente, eu comecei a gravar vídeos pro Youtube. Foi... Não, Sofia, assim não dá, né, mãe? Eu comecei a gravar vídeos pro Youtube em 2013. Quer brincar? Pega o ursinho pra mamãe. Em 2013, quando eu decidi compartilhar algumas coisas que eu tava... Aprendendo. E também, gente, porque eu tava me sentindo muito só. Eu tinha acabado de casar e... Tava morando em outra cidade, né? Sem minha família, sem minha mãe. Tava me sentindo muito sozinha. Então, resolvi começar a gravar pra passar um pouco tempo. Mas eu dei uma parada e quando foi em 2015, né? Ano passado, que eu tava grávida, foi que eu voltei a gravar vídeos. Então, é... Fazem uns... Dois anos só que eu tenho canal, mas no começo não deu muito certo e eu desisti. E depois eu voltei. E... Vai brincar, mãe? Gente, vocês não tem que ter paciência, tá? Porque vai ser assim. Vai brincar? Então, fica aí brincando, tá? Passa blush na neném. Vai neném. A segunda pergunta é... Como você escolheu o nome do seu canal? Gente, eu acho que eu não fui muito... É... Criativa nesse sentido, não. Porque o nome do meu canal é o meu nome mesmo. Eu ainda pensei em botar outro nome. E tal. Que era o nome do meu blog. Que no final eu falo mais pra vocês. Mas, quando eu fui criar, eu criei assim, sabe? Na doida mesmo. Então, botei o meu próprio nome. Meu nome ficou. É até mais fácil de encontrarem. Porque se vocês botarem aí o meu nome, vai vir em outros canais. Mas são canais que não tem vídeo, sabe? Canais aleatórios bem mais pequenos do que o meu. E ficou esse nome mesmo. E se no futuro crescer muito, talvez eu mude. Mas vamos ver aí, né? Minha terceira pergunta. Você contou para a sua família, amigos, que você tem um canal no YouTube ou mantém segredo? Gente, é o seguinte. Nem eu contei, nem é segredo, né? Porque me fala uma coisa. Hoje em dia... Não que é a chupeta. Hoje em dia, todo mundo acessa o YouTube, né? Quase todo mundo acessa o YouTube. Então, eu não saí contando, tipo... Ah, o ano eu fiz o canal. Não, eu não fiz isso. Mas muitas pessoas da família depois chegaram para mim e disseram que me viram no YouTube. Pessoas que nem entendem muito, sabe? E hoje em dia... Eu sou fia, pelo amor de Deus. E hoje em dia, eu... Minha mãe sabe que eu faço alguns vídeos. Algumas pessoas da família sabem. Outras entram para elogiar. Outras entram... Outras entram para ver minha vida, sabe? Esbilhotar mesmo. Mas eu não ligo, não. Que cada um faça o que estiver achando melhor. Que tipo de vídeos você costuma gravar? Eu gravo resenhas. Faço alguns vídeos de maquiagem. Alguns de... Algumas tags, né? Mas o foco mesmo é a maternidade, tá? E mesmo que Sofia cresça, eu decidi que eu vou continuar. E vou continuar com o foco de maternidade. Talvez depois eu me faça algum curso. Me especifique em maquiagem, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas por enquanto, é mais maternidade mesmo, tá? Tem vários vídeos aí de resenhas, de fraldos, de lencinhos, de produtinhos que eu uso nela, acabados. Enfim, tem vários vídeos. Você precisou investir no seu canal? Eu já era para ter investido, na verdade. Mas ainda não deu. Mas eu pretendo sim investir em uma boa câmera, gente. Isso me dói muito ter que gravar com qualidade ruim. Uma boa câmera, um tripé legal, uma iluminação legal. Um PC também melhor para editar, entendeu? Então, tudo isso me falta muito ainda para conseguir chegar onde eu quero. Eu preciso de tudo isso. Mas ainda não está dando, porque vocês sabem, né? Quem tem criança pequena, bebê, está muito difícil as coisas. Mas, enfim, com certeza eu vou conseguir e vou investir e venho falar para vocês. Qual editor você usa? No momento eu estou editando pelo celular e eu uso o Clean Master. Não, gente, já vai eu com o Clean Master. Eita, agora eu não vou lembrar o nome. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o nome, tá? Porque eu não estou lembrando. Eu acabei de olhar e não estou lembrando. Mas eu vou deixar aqui embaixo passando o nome dos dois que eu uso, tá bom? Dos dois editores. Por que você acha que as pessoas devem assistir seu canal? Faça propaganda. Gente, eu sou péssima nisso. Eu acho que eu não preciso fazer propaganda. E sim, eu preciso agradecer a todos que assistem, que gostam, que comentam, que falam nos comentários, que gostam do meu canal. Isso me dá forças para continuar fazendo mesmo sem poder investir muito no momento. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, que compartilham, que gostam, tá? E se você está chegando agora e quiser dar uma olhadinha aí nos vídeos, ver se vocês gostam também, podem se inscrever. Vamos interagir, porque o que eu mais gosto de tudo é interagir com vocês, tá bom? Ela está botando... Ela está botando um hipopótamo dela para dormir. O próximo. Quantos inscritos você tem? Gente, pelo aplicativo do Google, do YouTube, né? O aplicativo do YouTube mesmo, fala que eu tenho 182. Mas pelo aplicativo que eu uso para gráficos e essas coisas do YouTube, fala que eu tenho 192. Então, eu não sei exatamente quantos eu tenho. Mas eu vou por o aplicativo dos gráficos, né? Que eu esqueci o nome também, eu deixo aqui passando o nome. É muito legal esse aplicativo. Mostra todo o gráfico, mostra o dinheiro que você está ganhando, os inscritos que ganhou, se alguém se inscreveu, as visualizações, enfim. É muito legal. E eu vou por ele. Então, eu acho que eu tenho 192 e estou muito feliz, porque de pouquinho em pouquinho, de dois em dois, de um em um, eu estou chegando nos 200. E pretendo até o final do ano aí chegar pelo menos em 500 inscritos. É uma meta minha. O próximo. Você responde todos os comentários dos seus inscritos? Sim, eu respondo todos. E se eu deixei de responder você, é por falta de tempo mesmo, no momento. Porque Sofia está numa fase muito complicada. Depois eu vou fazer o vídeo para vocês falando melhor no diário de um ano dela. Então, vem para a mamãe, vem. Vem. Faltar ainda o diário de 11 meses. Então, eu vou fazer o de 11 e o de um ano tudo junto, tá menina? Para vocês verem que está complicado. Aqui é a vida real. Qual é a sua maior dificuldade na hora de gravar? Gente, eu não vou falar que é Sofia, sabe? Porque ela não é uma dificuldade para gravar, não. Eu não consigo gravar com ela mesmo, chorando, com ela fazendo birra. Eu consigo, sabe? Eu sei que vocês entendem. Porque o canal é de maternidade, né? A maioria de vocês também tem filhos e também tem canal. Vocês sabem como é. Ó. Então, a minha maior dificuldade é realmente a iluminação, sabe? Eu preciso muito melhorar isso. Achar realmente um lugar melhor aqui na casa para gravar. E eu comprar a iluminação. Está muito difícil. Às vezes você tem vontade de abandonar o canal ou é persistente. Eu já tive muita vontade de abandonar o canal. Muita. Eu já passei vários dias sem colocar vídeo. Até essa semana que passou, eu cheguei a pensar em abandonar por uns dias. Não abandonar, sabe? Mas... Gente, ela está meio agripadinha. Por isso que ela está assim. Mas realmente dá um tempo, sabe? Para colocar as coisas em ordem. Minha cabeça em ordem. Por dar mais atenção para a Sofia mesmo. Porque ela está em uma fase muito delicadinha. E... Estou pensando realmente em fazer isso. Mas eu também não deixei de postar vídeo para vocês. Tem alguns gravados. Outros eu gravei lá do Moda Center. E pretendo fazer mais ainda. De lá também. Mas enfim, meninas. É assim, sabe? Não vou ser... Não vou dizer que vou desistir. Mas posso passar alguns dias sem colocar vídeos. Por causa de Sofia mesmo. Entende? Mas eu já quero voltar. Já que já estou mais insistente. Mais persistente, sabe? Já quero voltar. Já quero compartilhar com vocês. E... Quando eu estou triste para não gravar vídeos e tal. Porque eu acho que eu tenho poucas visualizações. Que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Aí vai lá alguma pessoinha e comenta que ama os meus vídeos. Aí eu... Não resisto. Não resisto mesmo. Próxima pergunta. Como você faz para divulgar o seu canal? Eu compartilho nas redes sociais. Mais especificamente no Instagram. Eu estou pensando em fazer o Snap. E o Snapchat, né? E vou ver aí se eu faço. Mas eu compartilho mais no Instagram. Eu estou pensando em compartilhar no Facebook. Mas eu não sei porque... O Facebook é mais pessoal mesmo, sabe? No Facebook. Enfim. Eu compartilho no Instagram. E... Nas comunidades do Google Plus. Você tem blog? Se não tem, você pensa em ter? Eu estou vendo Sofia. Eu tenho blog. Mas ele está inativo. Faz muito, muito, muito tempo. Até que todo o meu diário de gravidez está lá no blog, gente. Se vocês quiserem ver. É joia rara, tá? Eu vou deixar aqui. Gente, eu vou pegar a menina aqui. Sofia! Eu já volto. Eu vou pegar a menina aqui. Então, gente, voltamos. E eu vou deixar passando aqui embaixo para vocês. O próximo e o último. Deixe... Dê uma dica para quem tem que começar. Dê uma dica para quem tem que começar no YouTube. Gente, eu não sei. Não sou... Não tenho muito o que fazer. Porque eu também estou começando agora, né? Mas... Sejam vocês mesmos. Falem do que vocês gostam. Porque... Sabe? Enfim. Procurem um assunto que vocês gostam mesmo de falar. Para não parecer que vocês estão fazendo aquilo sem vontade. Sabe? E... Sejam vocês mesmos, sabe? Fala do jeito que vocês são. Mostre o que vocês têm. Sem vergonha. Porque... A gente é o que é, né? A gente não pode ser uma pessoa na vida real e outra pessoa nas câmeras. Então, gente. É mais ou menos isso. Eu vou parar de gravar agora. Porque, Sofia, não deixa. Por que, mãe? Não deixa. Não deixa, meninas. Eu gravava. Não deixa. Dá tchau. 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 Dá tchau. Tchau, meninas. Se inscrevam no canal e dê o seu like, tá bom? Tchau. Até a próxima. Bate palma. Bate palma. Bom, bom, bom. Brincar é sempre bom. Bate palma. Com a doutora, sempre... Mais?